Vamos falar daquele caso lá de Brasília. Os corpos da cabeleireira Elisamar e dos três filhos, identificados aqui em Goiânia, foram levados para o IML de Lusiane. A Polícia Civil do Distrito Federal fez uma nova perícia no cativeiro e na chácara de Marcos, o sogro da Elisamar, para saber se tinha ali algum vestígio de sangue. Os corpos da cabeleireira Elisamar Silva e dos três filhos, os gêmeos de seis anos e o menino de sete, foram levados para Lusiane e serão enterrados no domingo, em um cemitério em Planaltina. A identificação das vítimas foi feita após exame de DNA. Analisando a dentição das duas crianças, ele pôde fazer então a individualização de quem seria o filho mais velho e de qual era o filho mais novo e aí a gente partiu para a identificação e individualização dos quatro corpos. Na próxima semana, o laudo da Polícia Científica deve revelar se os corpos encontrados em Unaí, Minas Gerais, são de Renata e Gabriela, mulher e filha de Marcos. O trabalho é feito em conjunto pelos laboratórios de Goiás e Minas. A dificuldade nesses outros dois corpos é a ausência de amostras padrão, como a gente costuma chamar. São mais familiares disponíveis ali, porque a gente não tem pai e mãe disponíveis para a gente poder fazer essa coleta. Então, junto com a amostra que a gente tem ali de alguns irmãos, nós solicitamos a apreensão de alguns objetos pessoais dessa vítima para servir como padrão e a gente partiu então para a identificação junto com o Estado de Minas Gerais. A Polícia Civil do Distrito Federal retornou ao cativeiro em Planaltina, na Chácara de Marcos, para encontrar novas pistas. Fazer uma perícia complementar com o luminol. O que significa isso? Saber se houve sangue, se houve alguma luta corporal, algum crime naquela área que vitimasse pessoas. Esse tipo de perícia detecta se esse sangue foi lavado ou apagado. Tiago, Cláudia e Ana Gabriela ainda estão desaparecidos. A Polícia Civil confirmou que é de Marcos Antônio Lopes de Oliveira o corpo que estava enterrado no cativeiro em Planaltina. Indícios apontam que ele estaria morto há cerca de 10 dias. A suspeita é de que a motivação do crime tenha sido o dinheiro. Mas, com a confirmação da morte de Marcos, a dúvida é se ele e o filho seriam vítimas ou cúmplices dos três criminosos que já estão presos. Se esse sequestro cometido pelos três indivíduos, Fabrício, Horácio e Gideon, em desfavor de Marcos e Tiago, foi um sequestro verdadeiro ou foi um falso sequestro com finalidades patrimoniais, é isso que nós temos que descobrir a partir de agora.